Música Leque Cedês Amor de Cristal Cadê aqueles olhos que me hipnotizaram E me deixou bobo Cadê aquela boca que me beijou Do jeito que tirou o meu ar Eu pensei Que ia ser Só mais uma noite que ia passar Só que não passou E o tempo parou pra mim Não tô dando conta de esquecer Você ficou aqui Tá na minha cabeça Foi forte o que aconteceu Cadê você, 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 você Você me enlouqueceu Casa comigo, te dou meu amor E tudo que é meu Amor de Cristal A batida do sucesso Mas olha eu aqui Você provou do mel E gostou, né? Pois vai ficar gostando Seu plano deu errado Você pode me esquecer Aposto Com seus amigos Que eu era mais uma Da sua lista de prazer Mas você jogou Com a pessoa errada Perdeu um a zero Perdeu um a zero pra mim Com você não quero nada Com meu sentimento Sei que você quis brincar Agora você, 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 você Você quer até casar Dos seus resultados E do coração Pode me deletar Só que não passou E o tempo parou pra mim Não tô dando conta de esquecer Você ficou aqui Com meu sentimento Sei que você quis brincar Agora você, 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 você Você quer até casar Você me enlouqueceu Casa comigo, te dou meu amor E tudo que é meu Casa comigo, te dou meu amor E tudo que é meu Black CDs Black CDs Black CDs A boa de cristal A batida do sucesso Amor, cê tá perdendo tempo Com esse seu jeito de moça bandida Querendo me fazer ficar Eu não vou cair nas suas mentiras Acabou, não fala mais comigo Com esse sorriso Eu corro o perigo de você me enfeitiçar Acabou, não tem mais recaída Acabou, acabou O meu amor por você Eu não vou me permitir mais sofrer Não acabou, não acabou Não acabou, não acabou O meu amor por você Sei que errei Meu amor Você vai ter que entender Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Não acabou Amor, amor, não fala isso Amor, não fala isso Quero o teu beijo e o teu sorriso Pra poder viver e sonhar Por favor, volta pra minha vida Por favor, volta pra minha vida Acabou, acabou Acabou, acabou O meu amor por você Acabou, acabou O meu amor por você Eu não vou me permitir mais sofrer Não acabou, não acabou O meu amor por você Sei que errei Meu amor Você vai ter que entender Black CDs Black CDs Amor de cristal A batida do sucesso Black CDs Black CDs Amor de cristal A batida do sucesso Eu quis me esconder Mas o amor é mesmo assim Mas o amor é mesmo assim Veio sem pedir pra mim Dá medo de sofrer Mas eu quero arriscar Foi o que me fez ligar Você já sabe o que eu quero dizer Mas tinha que ser pessoalmente Por isso eu vim aqui te ver Acho que é amor Porque é só de te olhar Meu coração dispara E eu perco a fala Fico completamente sem ó Acho que é amor Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também recebe assim pra você Acho que é amor Você já sabe o que eu quero dizer Mas tinha que ser pessoalmente Por isso eu vim aqui te ver Acho que é amor Porque é só de te olhar Meu coração dispara E eu perco a fala Fico completamente sem ó Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se existe alguma chance Se esse romance Também recebe assim pra você Acho que é amor Acho que é amor Porque é só de te olhar Meu coração dispara E eu perco a fala Fico completamente sem ó Acho que é amor Mas preciso saber Se existe alguma chance Se esse romance Também recebe assim pra você Acho que é amor Acho que é amor Black CDs Black CDs Amor de cristal A batida do sucesso Black CDs Black CDs A gente se envolveu Era você e eu Achei que era pra sempre Mas não foi Então Olha o que aconteceu Você se arrependeu Agora é tarde pra pedir perdão Eu queria te dizer que não quero Mas seria mentira Eu não posso acreditar Que você já foi sincero algum dia Porque você foi moleque Quando me conquistou Você não merece Nunca me deu valor Juro se eu pudesse Eu te de efei De eleita E você me esquece De eleita ver esse amor Ver se me esquece Porque você foi moleque Siga em frente, viva o presente, pensar na gente nunca me fez bem Novos tempos, sem todos ganhos, já tenho planos com um outro alguém Passo a passo, não vejo traços, quando comparo ele com você Eu vou te esquecer, você vai ver Eu queria te dizer que não quero, mas seria mentira Eu não posso acreditar que você já foi sincera algum dia Porque você foi moleque e quando me conquistou Você não merece, nunca me deu valor Juro se eu pudesse, deletava esse amor Vê se me esquece, porque você foi moleque Você foi moleque e quando me conquistou Você não merece, nunca me deu valor Juro se eu pudesse, deletava esse amor Vê se me esquece, porque você foi moleque A você foi moleque Vê se me esquece, porque você foi moleque e quando me conquistou Vê se me esquece, porque você foi moleque e quando me conquistou Eu vou pôr um fim nessa história que mexeu comigo Com os meus sentidos e não faz sentido Continuar assim Eu vou cuidar de mim Fazer minhas músicas Compor histórias de amor Que ao contrário da nossa Não tiveram um triste fim Chega Eu vou cuidar de mim Eu vou ter que te falar Cai fora Eu não te quero mais E o teu cheiro já saiu da minha roupa Minha boca não deseja tu Mas eu não te quero mais Perdi meu tempo E o tempo me falou Não era amor Nossas almas não eram iguais Amor de cristal A batida do sucesso Lec Cedês Agora eu decidi Vou pôr um fim nessa história que mexeu comigo Com os meus sentidos e não faz sentido Continuar assim Eu vou cuidar de mim Fazer minhas músicas Compor histórias de amor Que ao contrário da nossa Não tiveram um triste fim Chega Eu vou ter que te falar Cai fora Eu não te quero mais E o teu cheiro já saiu da minha roupa Minha boca não deseja tu Mas eu não te quero mais Perdi meu tempo E o tempo me falou Não era amor Nossas almas não eram iguais 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 Amor de cristal A batida do sucesso Eu faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar A toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero Então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz? Deita aqui e chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou toda a sua Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Faço tudo pra gente ficar de boa Mas você insiste em brigar A toa Diz que desse jeito não dá mais Que outros casais são diferentes Eu não gosto quando você me magoa Logo, logo eu vou atrás de outra pessoa Não é o que eu quero Então vem cá Para de fazer isso com a gente O que passou, passou, ficou pra trás Você sabe que é demais Quando fica de bem comigo Que tal a gente então viver em paz Deita aqui e chega mais Hoje o nosso dia foi tão lindo Só você não vê Que eu e você Somos o que todos querem ser Só você não vê Que eu e você Longe um do outro Nada a ver Quem me conhece Sabe Que eu sou toda a sua Verdade Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você Quem me conhece Sabe Eu sou todo seu Todo seu, você sabe Quem me conhece Quem me conhece Quem me conhece Sabe Que a minha metade É você É você É você É você É você É você Só você não vê Só você não vê é É É É Lec Cidez Amor de Cristal A batida do sucesso Você pensou que ia se esravar Quando você me enganou, não dá Não quero mais você, não venha mais me ver Eu já não te quero mais Não te quero mais Eu não te quero mais Não te quero mais Não se escordei as noites só Sem teus carinhos foi bem pior Magoou e machucou O meu coração E as mentiras que você falou Acreditei, você me enganou Não quero mais, não posso mais Confiar em ti Confiar em ti Você pensou que ia se esravar Quando você me enganou, não dá Não quero mais você, não venha mais me ver Eu já não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Você pensou que ia se esravar Quando você me enganou, não dá Não quero mais você, não venha mais me ver Eu já não te quero mais Não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais A rua de cristal a partir do sucesso Eu não te quero mais Black CDs Menino, me dá sua mão Não quero te ver partir Escuta agora, se passa da porta Nem voltei aqui Você sabe que o mundo dá muitas voltas Confunde o coração Se a minha mão não garanta a volta Eu sei bem a minha direção Se você fosse esperta, eu viria E tentava entender minha melancolia Não precisa perder pra poder dar valor Nem preciso dizer, meu amor, que eu sempre fui tua Eu preciso te ter por perto E tá escrito nos meus olhos E esse amor é sincero, mas você tem que mudar Isso é lógico e certo A letra desse forró é um código sólido Psicografado só no sólido Nosso amor não precisa de público Eu sou teu universo, mas eu posso ser teu mundo ainda A gente briga por bobeira demais A gente vira por bobeira demais A gente vira por bobeira demais Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que eu tô contigo Tá na hora da gente se acertar E se amar Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Noites em claro Pensando em você Seja o que Deus quiser Tente me ouvir Ei amor, eu sei que tá difícil acreditar no amor Porque lá fora é tão plástico Porque lá fora é tão plástico e amor Que eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do calor Você sabe que onde você for Eu vou Tá na hora da gente se acertar E se amar Lá que se diz Lá que se diz Lá que se diz Pede pra fugir Sou dependente mas não por drogas Não sei viver sem você aqui Te amo mas não quero esmolar Não merece outra chance Mas não é verdade que não mais te quero É só olhar em minha cara Pergunta então se tu me queres Me quer um beijo eu peço a você Você é cheia de mal intenção E eu sei que não vai parar por aí Melhor voltar, não faça doer Só me maltrate não vai funcionar E você é masoquista E o meu corpo egoísta Vou para um balha aí No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando o amor de cristal Sei que ainda me ama O meu coração te chama Vou para um balha aí No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando o amor de cristal Sei que ainda me ama Mas só que a vila anda A rua de cristal A batida do sucesso Quando você não está aqui Meu corpo estranho Meu corpo estranho pede pra fugir Sou dependente mas não por drogas Não sei viver sem você aqui Te amo mas não quero esmola Não merece outra chance Mas não é verdade que não mais te quero Só olha em minha cara Pergunta então Se tu me queres Se tu me quer um beijo Eu peço a você Você é cheia de mal intenção E eu sei que não vai parar por aí Melhor voltar Não faça doer Só me maltrate não vai funcionar Você é masoquista E o meu corpo egoísta Vou para um balha aí No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando o amor de cristal Sei que ainda me ama O meu coração te chama Vou para um balha aí No meu carro mil grau No porta-mala tá tocando o amor de cristal Sei que ainda me ama Mas só que a vila anda Leque se diz Leque se diz